É, então, porque aquele que eu faço lá, eu fiz agora de pouco, agora de pouco. É meladão. É que lá tá docinho, tá aí em cima. Mas ele põe um tanto assim do café sem açúcar e depois um pouquinho assim com aquele com açúcar. É. Eu não vou passar pra controlar. Ó, então tamo conversado. Ó. Olha, acho que vai ser a sua falta. Eu senti muito a sua falta. Tudo bem. Eu percebi que sem você eu não sou nada. Olha. Meu Deus. Tudo bem. Meu Deus. Te amo. Mentira que o Lourão tá boa. Vai com Deus. Te amo, tá? Fica pra cá que tá frio, tá? Tá frio. Tá frio. Se você não tem lugar lá de pôr o carro, aqui tem essa garagem aqui, ó. Só tira essas duas cartas, tira aqui. Ele vai parar lá. Para. Para de pôr o carro. Para de pôr o carro. Tá bom. Ele vai ficar lá. E... Porque Natália me pegou o carro. Vai calar o carro. Não sei. Não, não sei. Ela vai largar lá. Então... Mas o Caio... O Caio guarda lá. Ai, minhas costas. Pode deixar. Vai cortar lá? É, ele fica lá. É. E depois, se lá não tiver lugar, tem lugar aqui. Tá bom, vô. É um vizinho bonito. Tchau. Então, vamos com a minha. Vai pra dentro. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Vem pra dentro. E se a Natália vem trazer o carro aí... Te anda bem. Te anda. Então vai pra dentro que tá... Coisa linda minha. Coisa linda. Tchau, vô. Tchau, vó. Tchau, vó. É com Deus, hein. Olha. Tchau, tchau.